Música Olha legal, né não? Olha, eu quero lembrar que agora você vai continuar assistindo A entrevista que nós fizemos com a Liliane Belo Dona da loja de Cosméticos, bem coladinha com a barbearia do reato Tem até entrevista com o Daniel, confira só, vamos lá Música Música Quem veio prestigiar a inauguração da Liliane Cosméticos aqui na Coral de Moreira É a minha amiga Cristiane Farah, que é a presidente do Sindicato de Estética do Maranhão E sem dúvida nenhuma nós falamos ainda há pouco que não existem pessoas feias ou bonitas Mas pessoas mal arrumadas, é isso mesmo? Você concorda com isso aí? Olha, hoje em dia nós temos que falar de beleza E beleza no século XXI é tudo, né? Então hoje nós estamos aqui nessa loja maravilhosa de Liliane Liliane foi uma pessoa que eu tenho que falar que ela começou a Estética em São Luís Então é uma pessoa maravilhosa É uma loja assim que eu achei formidável, por quê? Porque ela está trazendo multimarcas, como você falou Ela traz desde um produto que a esteticista pode usar Ou e outros produtos a mais Ou seja, que esteja aquém aquelas pessoas que podem utilizar um produto melhor, vamos dizer assim Mas assim, que hoje eu quero parabenizar a Liliane porque ela é uma pessoa pioneira Uma das pessoas pioneiras Aliás... A credibilidade não lhe falta, né? Não, não falta Por quê? Na verdade a Liliane, ela tem mais tempo do que eu na Estética Entendeu? Então assim, é uma pessoa assim que está trazendo a Estética Está dando valor à Estética Que isso para nós, profissionais de Estética, é maravilhoso Agora, me diz o seguinte aqui Cristiane Você como presidente do Sindicato de Estética Você tem enfrentado alguns problemas com relação à produção? É, realmente, hoje... Por exemplo, a Estética hoje é o glamour Vamos dizer assim, né? A Estética hoje é a menina dos olhos de ouro do século XXI Então nós, esteticista, que começamos há muitos anos A esteticista, ela começou pequena, né? Vamos dizer assim É aquela coisa de fazer uma massagem Aquela história de fazer uma massagem facial Uma massagem corporal E hoje, você vê que assim, que a Estética explodiu Né? Ela explodiu E hoje, o que é que nós... O que é que nós olhamos? Nós olhamos hoje, um momento Que as pessoas, elas vivem Por exemplo, antigamente se vivia 50, 60 anos Hoje as pessoas vivem 80, 90 anos E querem viver bem, né? Então, nós, no presidente do... Eu, como presidente do Sindicato de Estética Eu vejo assim, que a Estética, ela cresceu muito E nós não temos dimensão disso Não tem nem ideia do crescimento, né, Cristiane? Não temos Então, até Cristiane fará Presidente do Sindicato de Estética Porque, na verdade, vocês sabem perfeitamente Que nós falamos muito aqui no nosso programa Sobre estética Sobre beleza Porque, na verdade, se você está bem com você Sua autoestima cresce Fica tipo brinco acima do arriba É isso que a Cristiane quer falar pra você Em outras palavras Então, venha conhecer a belíssima loja Liliane Belo Cosméticos Aqui ao lado da barbearia do Rei Arthur Um espetáculo à parte Pra você, principalmente, que quer ganhar um dinheirinho a mais Venha conferir Liliane Belo Cosméticos O Multimarcas Olha, é um tento consagradouro Dessa profissional Que é respeitada no ramo Eu encontro aqui com o meu amigo Zé Gomes Que está mostrando aqui para o teu espectador Abel Call Você está comprando isso pra quem? Pra minha filha Pra uma jovem de 18 anos E ela só Ela tem aqueles problemas de acne E estou comprando Esse Produto Produto Pra suprir os problemas dela Agora você acompanha o trabalho da Liliane há muitos anos? Muitos anos Qual o tempo em mente você dá sobre o trabalho da Liliane E essa belíssima loja aqui ao lado do Rei Arthur? É o melhor possível Pra mim a melhor esteticista que tem é Liliane O trabalho dela é exemplar É o melhor que tem Não por ela ser minha amiga pessoal Como o casal é meu amigo pessoal, né? Eu tanto prestigio lá a barbearia Quanto a minha amiga Liliane, certo? Aqui é uma união que deu certo Daniel e Liliane Daniel, responsável pela mudança de hábitos e costumes na cidade Com a implantação da barbearia do Rei Arthur O nome barbearia não caiu de moda, não Eu vou é ao barbeiro mesmo Quer dizer, não é de hoje que essa palavra já funciona, pacas, né? Então, estética Aqui está o casal que ama estética E o Daniel vai explicar pra gente Daniel, preste atenção Barbearia do Rei Arthur A primeira você abriu que aqui é o lado da Liliane, né? Há quantos anos tem essa daí? Seis anos Seis anos Agora, você é carioca? Sou do Rio, carioca Chegou quando aqui? Eu cheguei em 1995 No dia 23 de outubro Já está um tempinho aqui, né? É um tempinho Mas, justiça seja feita Você mudou os hábitos e costumes aqui das pessoas, né? Homens e mulheres frequentam aqui o Rei Arthur Tem uma outra Rei Arthur, não é com a Ana, mano? Tem, não, com a JAP É a filial que está com um ano e quatro meses Quatro meses Vai abrir mais outra daqui pra abrir? Talvez Talvez, talvez, talvez Que é muito difícil Agora, interessante O Daniel, ele criou um segmento Aqui ao lado da Liliane Cosmético Que é a Barbaria do Rei Arthur Que é conhecido Vamos falar o seguinte É mais conhecido do que farinha d'água aqui no Maranhão Essa aqui é a grande verdade Essa é a Barbaria do Rei Arthur Então, todo mundo vê Os políticos, empresários, jornalistas Administradores Pessoas médicas Pessoas mais importantes e mais influentes Da sociedade Frequentam a Barbaria do Rei Arthur Agora, essa sua metodologia Lá no Rio Você já trabalhava com isso? Trabalhava Mas não nesse segmento Nós trabalhávamos numa barbearia Que era 70% da criança E nós atendíamos também os pais E eu sempre disse que eu ia querer botar uma coisa direcionada somente para o homem Porque o homem nunca teve o espaço dele Onde ele faz uma limpeza de pele Onde ele faz um spa dos pés Um spa das mãos Uma depilação de peito Mas onde você faz mão de sexo Um reflexo Não Um reflexo de cabelo Sim, mas as mulheres também vêm à barbearia e fazem uma limpeza de pele Às vezes elas vêm acompanhando os esposos, né? Aí, pede para fazer uma unha A gente faz Porque é tudo esterilizado Autoclave O pessoal dá valor a isso, né? Barbearia do Rerto O que que não conhece? Eu acho que aqui Barbearia do Rerto Liliane Colmete Que é isso aí Deu certo, né, Liliane? Deu certo Bastante Está dando certo até agora E eu acho que daqui para frente É Que a gente Esperar que o cliente Ele conheça O nosso lado O lado de empresários Mas de empresários do ramo da beleza A nossa preocupação é essa Tanto com o homem Quanto com a mulher, né? É É isso aí, ó Exatamente Exatamente Então, você está vendo aí Liliane Belo E Daniel Barbearia do Rerto Aqui Bem coladinho Essa imagem que você está vendo aí, ó Bem coladinho Com a Liliane Começa Venha para cá Que você vai cultuar Sua autoestima Vai ficar tipo Brinca acima do Arriba Brinca acima do Rerto E aí E aí Você vai